E aí Me dá um abraço de amigo Pelas contas já é inimigo Me desculpa geral porque isso é uma realidade Nesse mundo é neném Atitude, age bem Hoje eu sou ele forte Só porque eu tô de nave Está suave, mas será que eu tenho uma das cortadinhas Com as partes de verdade Ah, perdeu a mão de caralho Então está suave, legalize Nas pantalhas eu passei de educar